Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou mostrar pra vocês o fogão conjugado com a pia que eu comprei pra colocar na Kombi. E eu vou fazer o teste nele agora. Ele tá aqui em cima da minha mesa, na cozinha. Coloquei essas folhas de EVA ali e coloquei uma misteira ali de baixo só pra segurar ele, porque essa parte é mais baixa que aquela, né? Então ele ia ficar balançando. Se ali é só um suspense. Aqui nós vamos fazer um armadinho que vai ficar aqui e aqui e aquela gatinha ali não vai junto, tá bom? E agora eu vou acender aqui e vou mostrar pra vocês como funciona. É, Berti? Filma aqui pra mãe. Vem cá, filma aqui que eu vou fazer o teste. Cuidado pra me desligar. Esse aqui, ó, lá de trás. Ligou. Eu liguei. Peraí que eu acho que eu não liguei o... Deixa eu passar aqui por trás pra você. Acho que eu não liguei aqui ainda não. Liguei. Deixa eu ver esse aqui. O que é? Esse aqui é esse. Tá saindo gás. Aí é porque o treco tava vazio, né? Aí ele tá saindo. Vamos ver esse aqui lá de trás. Isso. Ó. Veste. Aí ele me dá. Assim. Então, olha. As quatro trempos funcionando bem. A pia aqui do lado. Eu já medi lá dentro da Kombi. O tamanho ficou bom. É... Eu nem sei se eu vou usar quatro trempos de fogão lá dentro da Kombi. Mas... É... Eu vou desligar aqui porque eu acendi só pra mostrar que funciona. Né? Né? Mas... O fogão com quatro bocas tava mil reais de diferença do fogão com duas bocas. Então, lógico que eu ia comprar o de quatro, né? Porque o de duas bocas desse daqui tá mil e oitocentos e noventa reais. Esse daqui de quatro bocas tá oitocentos reais e alguma coisinha. Mas hoje, andando na minha cidade que eu fui no depósito pra comprar massa corrida, pra passar na parede do quarto da minha filha, e nós achamos esse fogão lá que ele era a última peça. Então, o rapaz falou que fazia ele por quinhentos e noventa reais. Gente, eu tô namorando esse fogão. Há meses eu tô namorando esse fogão nos negócios da internet. E pensando... Olha só! Ainda ia ter que pagar eu comprando ele pela internet. Oitocentos e poucos reais, mais o frete que é mais de cem reais. Então, pensei, vai demorar muito, muito tempo. Aí vou e acho esse abençoado, que era a última peça da loja, por isso eles estavam vendendo ele nesse preço. Porque nessa loja ainda tinha um papelzinho aqui, ó. Vê se dá pra ver o preço. Olha aqui, ó. Olha o preço que ele era vendido antes nessa loja, ó. Mil reais e duzentos e cinquenta. É o preço que tava aqui, ó. Aqui dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver nada aqui. É o preço que ele tava sendo vendido antes, ó. Nessa loja. Porque eu moro em loja de cidade de interior, acho que as coisas são mais caras ainda, né, gente? Mas como esse fogão era a última peça, eles fizeram ele por quinhentos e noventa. Tá? Aí aqui eu pretendo fazer o armarinho aqui embaixo pra colocar uma geladeira de doze volks. Com a benção de Deus, eu vou conseguir comprar também. E aqui vai ser o armarinho onde vai ficar o botijão de gás e a água de... Eu vou usar botijão de treze quilos mesmo, daquele ali. Não vou usar botijão pequeno, não. Aí aqui debaixo nós vamos arrancar aquele gatinho lindo dali. E vamos colocar aqui debaixo o botijão de gás e a vasilha de... O balde de... O galão de receber água suja da pia. Aí a água suja da pia vai cair num galão que vai estar no armarinho aqui debaixo. Ou nós vamos fazer um cano de PVC, que eu vi um projeto de uma Kombi aí, onde eles fizeram um cano de PVC lá debaixo da Kombi e a água suja da Kombi cai lá debaixo desse cano. Então, isso aí vai depender da gente arrumar um local onde possa suspender a Kombi pra poder colocar isso lá debaixo. Eu não sei se será possível isso de imediato. Então, nós vamos ter que aguardar. Mas tem um projeto. Eu tô muito feliz, muito agradecida com Deus por me dar essa bênção de comprar esse fogão. Porque eu fiz o armarinho com o fogãozinho de uma trempe, que eu comprei na viagem pra Espírito Santo. E ele nem tá instalado ainda dentro da Kombi. E graças a Deus nós conseguimos adquirir esse daqui. Então, gente, vocês nem imaginam, na hora que o meu marido falou que eu podia comprar isso aqui, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Tipo criança quando ganha a primeira bicicleta, sabe? E aí é esse que será o nosso projeto, né? Fazer um armário aqui embaixo. Eu já vou deixar o armarinho pronto. Eu quero fazer esse armarinho que eu quero fazer a armação pra pôr aqui debaixo. Eu quero fazer ela com ferro. Eu não quero fazer ela com pura madeira. Eu quero fazer aqui com ferro. Eu já até conversei com o rapaz aqui perto de casa, que ele trabalha com essas coisas. Aí eu quero fazer a armação aqui com ferro, né? E depois que fizer a armação de ferro, entre o ferro, eu colocar paletes. E aí, é isso aí. Gente, nossa, é muita felicidade. Eu vou parar logo de uma vez, porque se eu ficar falando só que é muita felicidade, é muita felicidade, porque é muita felicidade. Vocês viram? O fogão funciona bem. A altura aqui eu medi e ficou muito boa. Acabou de anunciar aqui na tela do meu celular que o meu tempo de vídeo tá acabando. Então, beijos para todos. Curtam, compartilhem. Paz, Deus abençoe. Fiquem com Deus, cada um de vocês. Não esqueçam de agradecer a Deus por tudo. Em tudo, dai graças. Paz a todos. Fiquem com Deus. Curtam e compartilhem.